Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Se o triângulo ABC é equilátero, quanto mede cada um dos seus lados? Vamos começar observando o triângulo. Veja, esses números 3, 4 e 5 são bastante sugestivos, você não acha? Sim, professor, eles são as medidas do famoso triângulo pitagórico. É verdade. No entanto, na figura, os segmentos que têm essas medidas não estão formando um triângulo retângulo, não. Além disso, nosso objetivo é calcular a medida de cada lado desse triângulo ABC, que é um triângulo equilátero. Ok, professor, o que podemos fazer? Bom, para começar, vamos chamar de P a extremidade comum dos segmentos, cujas medidas indicadas são 3, 4 e 5. Você está vendo esses três segmentos? Um medindo 3, outro medindo 4, outro medindo 5? Eles têm uma extremidade em comum. Vamos chamar de P essa extremidade. Agora, a gente vai tirar o coelho da cartola, né? A gente vai tirar a carta da manga. Observe. Vamos marcar um ponto P', tal que BP' seja igual a 3 e CP' seja igual a 5. Então, a gente marcou aqui um ponto P', de maneira que o segmento BP' tivesse medida 3 e o CP' tivesse medida 5. Essa ideia pode parecer ter vindo meio que do nada. Talvez você esteja pensando aí, de onde é que veio isso? Calma, você vai entender. Você vai observar que essa construção desse triângulo BP' será muito útil e vai cair como uma luva na resolução do problema. Veja, tenha calma. Olhe para o triângulo BP' agora. Vamos mostrar que esse triângulo é um triângulo equilátero. Primeiro, observe que, por construção, BP é igual a BP' e mede 3. A gente construiu o BP' medindo 3, então BP tem o mesmo tamanho que BP', ou seja, 3. Isso já garante que o triângulo BP' é, pelo menos, isósceles, pois tem dois lados aí de mesma medida. Um lado mede 3 e o outro também. Ok. Para mostrar que ele é equilátero, basta provar agora que seu ângulo do vértice, isto é, PB' o ângulo do vértice, PB' mede 60 graus. Para tanto, observe que os triângulos BP' e BPA são congruentes. Os triângulos BP' e BPA são congruentes. Qual é o caso de congruência? Lado, lado, lado. Os três lados de um correspondem aos três lados do outro e, mais do que isso, eles têm as mesmas medidas. Então, são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Sendo assim, seja α a medida do ângulo que se opõe ao lado que mede 5 unidades em cada um desses triângulos. Você está observando aí α como sendo a medida do ângulo oposto ao lado que mede 5 unidades em cada um desses triângulos. Seja β a medida do ângulo PBC. É claro que α mais β mede 60 graus, por causa do triângulo ABC, que já sabemos que é um triângulo equilátero. Então, é claro ali, como α mais β é a medida de um dos ângulos desse triângulo equilátero, α mais β mede 60 graus. Agora, observe que a medida do ângulo PPP' também vale α mais β, isto é, vai valer quanto? 60 graus. Assim, o triângulo BPP' é isósceles e o ângulo do vértice mede 60 graus. Daí, os ângulos da base também medem 60 graus cada. Conclusão, na verdade, o triângulo BPP' é equilátero. Isso é ótimo, porque agora nós podemos escrever que PP' mede 3. Além disso, o ângulo BPP' mede 60 graus, pois o triângulo ali é um triângulo equilátero. Olhe agora para o triângulo P' PC. O que você pode me dizer sobre o triângulo P' PC? Você vai me dizer que ele tem lados com medidas 3, 4, 5, ou seja, é o famoso triângulo pitagórico. Assim, o ângulo P' PC mede 90 graus. Olha que interessante, porque agora a gente pode finalizar a questão. Basta aplicar agora a lei dos cossenos no triângulo BPP' C, pois o lado BC é o lado do triângulo equilátero ABC, cuja medida queremos saber. Mas os outros lados nesse triângulo BPC, os outros lados um mede 3 e o outro 4. Além disso, o ângulo entre eles, o ângulo BPC, mede 150 graus. Agora é só ser feliz. Aplicamos a lei dos cossenos, lembrando que o cosseno de 150 graus é igual ao oposto do cosseno de 30 graus, isto é, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Fazemos algumas continhas e calculamos a medida do lado do triângulo equilátero ABC. A saber, essa medida é raiz quadrada da soma de 25 com 12 vezes a raiz de 3. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você apoia essa iniciativa da gente resolver esse tipo de questão mais elaborada aqui no canal, é muito importante que você deixe o seu comentário, porque é através do feedback de vocês, dos comentários de vocês, do envolvimento com esse tipo de vídeo aqui, que a gente se motiva para produzir mais conteúdo desse nível. A gente observa aqui nesse canal que os vídeos com mais visualizações e mais comentários são aqueles mais simples. Então se você quer que a gente continue fazendo vídeos com questões mais elaboradas, é importante que você demonstre que esse vídeo tem valor. Fazendo o que? Comentando, dando like, compartilhando o vídeo. Assim a gente se motiva e faz mais vídeos assim. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau!